Música Oi minha gente Nossa Sabe que eu nem sabia Que eu tinha tanto seguidor assim Do CSM que vai fazer essa prova Ai meu Deus do céu Muito boa noite Que bom vê-los aqui Eu estou vendo alguns rostinhos que são conhecidos Alguns alunos Nossa turma do CSM não é grande Nossa turma do CSM é pequenininha Mas eu estou reconhecendo alguns alunos aqui Eu estou reconhecendo alguns alunos por tabela Porque tem uma galera que é tão presente aqui no Instagram do Estratagema Que eu já considero aluno Daqui do Estratagema Sabe como é Gente Pré-prova é muita responsabilidade né Muito boa noite Eu me sinto muito responsável Quando eu vou fazer uma live pré-prova Olha Eu estou toda trabalhada no carimbo Então se vocês virem alguma coisa preta Tipo eu estava brincando de carimbo agora com o Telzinho Antes de entrar na live viu Eu sei Winnie você é minha aluna Inclusive na hora que eu falei que eu estava reconhecendo alguns rostinhos Eu tinha acabado de ver o seu Ai minha gente Olha só Quando eu vou fazer uma live pré-prova Eu me sinto assim muito muito responsável Embora eu não esteja fazendo algo pago Não tem Pra mim não tem muita diferença Entre fazer um material que é pago E fazer um material que é gratuito Porque eu não tenho muito tempo a perder nessa vida não Quando eu sinto pra estudar é pra fazer um negócio produtivo né Até porque eu penso assim Eu estou lidando com o sonho de muitas pessoas Então algumas pessoas me perguntam assim Qual é o segredo professora Quando alguém acerta um tema Quando a professora acerta um tema Quando faz uma live produtiva O segredo é que eu Primeiro que eu faço o que eu gosto E segundo é que Tem que ter muita humildade pra reconhecer Que tem que estudar Se não estudar Eu estudo como vocês estudam né Se não estudar O negócio não vai pra frente E não anda E dentro dessa nossa conversa aqui de estudos Eu já venho preparando o material dessa live Na verdade há algumas semanas Eu venho estudando pra essa live há algumas semanas E hoje a tarde na verdade é que eu sentei pra definir Pra filtrar o que de fato eu ia trazer pra vocês pra live Porque quando você estuda o que você vai trazer pra uma live pré-prova É como se você... Eu faço assim ó Eu estudo semanas de antecedência O que é pertinente O tipo de assunto que tá em voga Tanto em outros concursos quanto na mídia Nos meses anteriores Dentro de 12 meses E aí quando chega bem pertinho Eu fiz isso hoje Aí eu centro e faço assim Uma operação pente fino Pra ver o que de fato eu vou trazer pra vocês Sabe? Muitíssima responsabilidade E eu de fato De verdade gente Eu espero contribuir com vocês E aí eu entrego pra Deus Eu falo assim Deus, me ajuda a encontrar Dentro desse meu material de estudo Aquilo que vai ser pertinente Pro meu aluno que está hoje Numa quinta-feira pré-prova Às 20 horas me assistindo Pra que no dia da prova No domingo Ele ouça a minha voz e pense Nossa, a professora falou sobre isso no dia da live Então Como você não tem tempo a perder Que eu sei que você ainda deve revisar alguma matéria hoje Vamos lá Porque eu não quero tomar muito seu tempo O meu material de live É um material raiz Como o que você tem aí Eu acho que é o seu material raiz Na verdade eu tenho meus resumos Minhas 20 mil abas abertas no computador Mas no material de live É como as suas anotações Faço uma espécie de mapa mental Eu vou puxando as minhas setinhas E eu só preciso desses tópicos Pra conseguir dar a minha aula pra vocês Né? Então vamos lá Se você não tem um caderno aberto E se você ainda não conhece a metodologia de aula Do estratagema Pré-prova É amém, Senhor mesmo É Deus que direciona, Raquel Depois que passa a prova A gente espera o milagre Que a galera venha assim Professora Escutei a tua voz no dia da prova Aí eu vou pra Deus e falo assim Obrigada, Senhor Então Se você não conhece a metodologia de aula Pré-prova do estratagema É assim, ó Caderninho na mão Por quê? Por mais que eu fale algo que seja Previsível pra você A tendência é que Cognitivamente Você tenha uma melhor fixação Se você tá escrevendo e registrando Nem tudo Mas aquilo que é mais pertinente pra você Vamos pensar acerca de algumas possibilidades Não necessariamente de temas De prova Acertar um tema de prova Assim, idêntico Fechadinho Sabe? É muito difícil isso É quase impossível Mas a gente perpassa por assuntos Por macro temas Isso é possível Né? Por isso que a gente diz que a gente costuma acertar temas De algum lado a gente atira pra tudo que é lado De alguma maneira a gente chega lá Então vamos pensar Segurança do trabalho Na verdade Fala-se muito em segurança do trabalho Né? Mas dentro da minha perspectiva de estudo Eu descobri que popularmente Fala-se em segurança do trabalho Mas na verdade não é segurança do trabalho É segurança e saúde no trabalho Né? Tem a palavra saúde E pra vocês que são da área médica E lê-se Área médica Tudo aquilo que tá envolvido com o bem-estar do ser humano Seja você médico ou não Até porque os médicos nem fazem prova de redação Abre parênteses Um absurdo Fecha parênteses Mas quem é da área médica É segurança do trabalho Segurança e saúde do trabalho Na área da saúde É assim que se fala Né? Se caísse alguma coisa nessa perspectiva Aqui na tua prova A respeito de segurança do trabalho Pense aí comigo Isso faz sentido pra você? Você teria argumentos? Eu gosto de interagir com vocês Tá? Por quê? Vocês vão tendo os insights de vocês E a ideia É que vocês tenham argumentos A ideia é que vocês tenham argumentos E tenham um repertório sociocultural Dentro da própria carreira de vocês A galera de odontro Dentro da perspectiva de odonto Né? O que que representa Por exemplo Eu sei que falar de saúde e segurança do trabalho Existe uma norma regulamentadora Eu vou até falar sobre isso Agora há pouco Porque eu fiz meu dever de casa Não é mesmo? Mas a gente pode falar Por exemplo De norma regulamentadora Pra um profissional de fisioterapia Por exemplo Que lida muito de perto com o paciente Né? A baixa levanta Muitas vezes pra pegar uma perna De um paciente, né? Olha só Um professor de português Falando de um trabalho De um fisioterapeuta Muito superficialmente Com uma linguagem De quem não conhece O trabalho Mas uma questão postural Por exemplo Dentro dessa perspectiva Está incluída A questão da saúde E da segurança do trabalho Então O fisioterapeuta Ele não tem que pensar Lá na hora Que ele está fazendo a redação Em trazer argumentos Sobre saúde E segurança do trabalho Dentro da perspectiva Ah, ótimo Prevenção de acidentes Isso Prevenção de acidentes Ótimo Não tem que pensar Na perspectiva Por exemplo De um enfermeiro Pense dentro Da sua caixinha Né? Bom Dentro da minha perspectiva De trabalho O que é prevenção O que é segurança E saúde Dentro dessa perspectiva De trabalho Dentro dessa norma Regulamentadora NR32 Entende? E se a gente fala Olha como todos vocês Ainda que vocês Não sejam enfermeiros E lidem Por exemplo Em hospitais Todos vocês Que estão na ativa Ou não Pelo menos Vocês têm essa informação Né? Ai Ergonomia Ergonomia tem a ver Com essa questão postural Né, Felipe? Eu acho que você Trouxe uma palavra Maravilhosa Alô, professora Aurelio Nela Ergonomia Arrasou Já tem vocabulário formal Para colocar Na sua redação Arrasou Olha Quem não saberia Falar a respeito De segurança No trabalho A respeito Por exemplo De equipamento De proteção individual De EPI Principalmente Vivendo Neste momento Em tempos Pandémicos Em contexto Pandémico Ou em tempos De pandemia Você não saberia Discorrer A respeito disso Segurança Saúde No trabalho Atende A uma perspectiva Tanto do profissional Quanto do paciente Quanto da pessoa Assistida Né? No caso da área Da saúde A gente pode falar Assim do paciente Daquele que é assistido A Estelinha Tá falando assim Comigo Tudo bem Estelinha Conselhos Como resguardo Da profissão Como normas E obrigações Provavelmente Você colocaria Isso na tua prova E traria isso De maneira mais Esmiuçada Né? Porque eu como professora De língua portuguesa Pra mim Isso não faz muito sentido Eu entendo Superficialmente Conselhos como Resguardo da profissão Com normas E obrigações Aí você como aluno De estratagena Você traria isso De maneira mais Esmiuçada Né? E mais Detalhada Pra não deixar O teu corretor Com a pulga Atrás da orelha Eu já sei isso Nina Moraes Condições salubres Óbvio Maravilha Condições salubres A salubridade Também está incluída Na questão Da segurança França e saúde No trabalho Veja Como vocês Têm Repertório Sociocultural Olha só Se eu falo De um dentista Por exemplo Eu vou falar Como uma professora De português Tá? Que é paciente Que vai ao dentista O dentista Ele não usa Por exemplo Um equipamento De proteção Uma máscara facial Ele não usa Só em tempos De pandemia Ele usa Aquele equipamento Por uma questão De higiene Por uma questão De salubridade Não é Nina Que trouxe Essa nomenclatura Agora há pouco Então É uma questão De saúde E segurança E isso evita Contaminação cruzada Tanto de paciente Pra médico Quanto de médico Pra paciente Contaminação cruzada Então Poxa vida Né? Escassez de EPIs Na pandemia Ah, a Nádia Falou alguma coisa antes Espera Não vou falar nada Porque tem vários Concorrentes aqui Ô Nádia Não fica Não fique tensa Meu bem Na hora da prova É um por todos Um por todos não É Deus por todos E você por você mesma Só a misericórdia de Deus Fica tranquilo Ah, meu Deus Então anota Nesse caderninho aí Filipe falou assim Ó Escassez de EPIs Na pandemia Essa é um desdobramento Da argumentação De EPIs Por exemplo Porque você traz A questão de EPIs No teu argumento Sobre segurança No trabalho E você traz Um desdobramento Né? A argumentação Não para por aí Você continua Argumentando O que ocorre Por exemplo Quando há Uma escassez De um material De um insumo Tão importante Para todos Que trabalham Na área da saúde Para todos Que trabalham Na área da saúde Porque Eu estou pensando O farmacêutico Por exemplo Ainda que ele trabalhe Num balcão de farmácia Ele tem contato Com o público E ele vai precisar De Da máscara Exemplo Né? O fisioterapeuta Ele tem contato Físico Com o paciente O dentista Mais ainda Porque ele está Próximo O paciente Então Sim O fato De você citar A escassez De EP Na pandemia É um desdobramento Né? Dessa Desse argumento Então Fechando Esse assunto De segurança Do trabalho Que é um assunto Que pode ser Que caia Assim Acho muito Muito Pertinente Porque Saúde E segurança No trabalho Seja na área Da saúde Seja fora Da área Da saúde Salva vidas Simples Assim E a professora Disse pra vocês Que eu ia citar A NR32 Quando eu estava Quando eu estava fazendo As minhas pesquisas Eu citaria isso Na minha redação Que é a norma Regulamentadora 32 Porque dentro Dessa perspectiva De saúde O que A norma Que regulamenta A segurança Do trabalho De vocês Da galera Da área Da saúde É a norma 32 Então Vocês podem Citar Esse tipo É como se vocês Citassem A constituição Federal A galera Cita o artigo 5º Da constituição Federal Falar sobre Os direitos Fundamentais Saúde Educação A NR32 Depois vocês Podem anotar E procurar Saber um pouquinho Mais a respeito Disso Tá NR32 É a norma Regulamentadora De saúde E segurança Do trabalho Pra área De vocês Que é a área Da saúde Cargo horário Versus aumento Do risco De infecção Hospitalar Muito interessante Você fala De cargo horário Versus aumento Do risco De infecção Eu estou fazendo Uma 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 Suposição Aqui Eu imagino Que seja Assim Por Por causa Do cansaço Do aumento Da carga horária De repente Isso tem um impacto E óbvio Que tem Está diretamente Atrelado A um certo Relaxamento Um relaxamento Involuntário É óbvio O ser humano Tá cansado Tá Com uma carga horária Super alta Tem um plantão Dobrado O cérebro Já nem funciona Direito É nesse sentido Eu imagino Que você tenha Dito O contágio De infecção A contaminação De infecção Hospitalar Eu imagino Que tem a ver Com isso Eu acho Que é uma discussão Muito pertinente Muito pertinente E não acho Que a tua banca Vai trazer assim Na tua prova Ah vamos falar Sobre covid Pandemia Ah gente Se ela fizesse isso Seria maravilhoso A galera sempre me pergunta Vai cair alguma coisa Sobre covid Olha Deus queira Eu adoraria Mas eu não acho Que vai cair alguma coisa Nesse sentido Não Porque é muito mamão Com açúcar Vamos combinar A banca não é maneira Assim gente A banca de vocês Não é legal Assim não Mas cair alguma coisa Sobre segurança Saúde Segurança Do trabalho É um assunto Que cruza Concorda Confere E você pode sim Falar No contexto pandêmico A respeito De segurança Do trabalho Saúde Segurança Do trabalho Tá A gente já pode puxar Isso pra segurança Do paciente Também Também Você sabe Meta Marinha Que eu Estou preparando A publicação De amanhã E eu Estou fazendo Um parágrafo De desenvolvimento Modelo Né Antes de eu fazer Um desenvolvimento Como qualquer outro aluno Eu tenho que fazer Minha tese Antes Então eu faço a tese Escolho os meus argumentos Nos meus argumentos Eu Na minha tese Eu digo que a segurança Saúde e segurança Do trabalho São relevantes Tanto para pacientes Quanto para Equipe médica Lembra que a professora Tá falando Nesse equipe médica Todo profissional É envolvido Com pacientes Tá Então sim Eu falo Respeito disso No parágrafo De desenvolvimento Pacientes Também Tá Se fosse pandemia Seria cobrada Ano passado No auge Acho que É Talvez No auge Mas Muita Marmelada Como diziam Aqui no Rio Como diziam Há 30 anos Atrás A professora Parou no tempo Tá Eu vou falar Na NR32 Não fala nada Sobre cargo horário Infecção hospitalar É diferente De doenças Do trabalho Ah não Na NR32 É uma norma Regulamentadora Sobre a questão De segurança Do trabalho É uma explicação Mais genérica Não é nada Especificamente Assim Sobre infecção Hospitalar Doenças Do trabalho Não é tão Específico Mesmo a gente Não concordando Eu acho Que é um tema Polêmico Mas eu acho Que a colega Não falou A respeito De NR Como cargo horário É infecção Hospitalar Eu acho Que É que chegou Com delay Nádia O que é O delay É o atraso Pelo menos Pra mim É que chega Com delay Eu não sei Pra vocês Eu acho Que pra mim Chega com delay Mas vamos lá Vamos caminhar Porque eu preciso Falar de mais Algumas coisas Tá Nádia Os seus comentários São pertinentes E já deu pra ver Que você escreve bem Então Seu concorrente Tem que se preocupar Com você mesmo Realmente Ai meu Deus Próximo assunto Medicina do futuro Vamos falar sobre Medicina do futuro É um futuro Que já chegou É um futuro Muito presente Minha gente Por que que é um futuro Muito presente Felipe Eu vou falar De vacinas Também No próximo Tópico Vou falar Sobre vacina Também Não vou me aguentar Eu tenho que falar De vacina Então olha Medicina do futuro Medicina do futuro Por que que eu digo Que medicina do futuro Já chegou Ela Medicina do futuro Já chegou Porque impulsionado Por esse contexto De pandemia A gente nunca teve Tanto atendimento De telemedicina E telemedicina A gente precisa entender Que esse conceito De telemedicina Não é um atendimento Telefone apenas Essa nomenclatura Ela é muito limitada Quando a gente fala De telemedicina Medicina digital Na verdade É muito mais amplo Hoje em dia Hoje em dia Mais ou menos Já se faz Há um tempo Mas consultas Por exemplo Por aplicativos Os psicólogos Já trabalham Há alguns anos Agora Em contexto De pandemia Mais ainda Os psiquiatras Também Não puderam parar De prestar Essa assistência A seus pacientes E não podiam Ter contato Pessoal A prescrição Médica Que antes Era só Pelo papel Hoje A gente já tem Uma regulamentação Digital Para isso Que não Ocorria Era muito difícil Você conseguir Esse tipo De autorização De uma regulamentação De prescrição De medicação Assim Digital Né E hoje em dia É super comum Então Por que que a professora Fala de medicina Do futuro Tem gente Fala com Meu É a Dani Prof Como agregar Os programas Da marinha Na medicina Do futuro Programas Da marinha Na medicina Do futuro Não consigo Enxergar Da marinha Na medicina Do futuro Só se a gente Falasse sobre As pesquisas Do programa Nuclear Porque se a gente Fala de tecnologia Nuclear É uma tecnologia Do futuro Sabe Dani Não tem como Não ser uma Tecnologia Do futuro Uma vez Que é uma Energia Limpa Né Mas é um Tipo de O programa Nuclear Da marinha Ele tem Ele funciona Em parceria Com universidades Do Brasil Universidades Muito famosas Tem fomento Privado Também Fomento De órgãos De pesquisa Como CNPQ CAPES Entende Daria para a gente Fazer um link Sim Com o programa Nuclear Da marinha Mas não teria Muita coisa Para discorrer Nesse sentido Não Ainda também Tem medicina Nuclear Tem Tem sim O programa Nuclear Da marinha Ele não é Para Apenas Para 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 guerra Como é Tecnologia De guerra Não é isso A gente Também Tem a Medicina Nuclear Mas essa Parte de Medicina Nuclear Ela vem Justamente Como O Proantar Funciona Em parceria Com outras Universidades E óbvio Que a gente Tem profissionais Da marinha Engajados Nesse programa Mas muito Poucos Porque a marinha Precisa de muitos Mas ela contrata Muito poucos Vocês sabem disso Porque o número De vagas Enfim Infelizmente Não há verba Para contratação Mas você poderia Citar sim Procura lá no google Medicina nuclear A Carol citou muito bem Né Carolzinha Medicina nuclear Marinha Existe um trabalho Nesse sentido Eu citaria De maneira mais ampla Como eu não tenho Informações Tão específicas Sobre o programa De medicina nuclear Da marinha Essas pesquisas Eu citaria O PNM Que é o programa Nuclear da marinha Falaria da parceria De instituições Com instituições De ensino Do país Pronto Saúde mental Do trabalhador Acho que é possível Sim Eu vou falar Sobre isso Nuclear Radio isótopos Gente Deus me livre Ninguém respeita Professor de português Falando uns negócios Esse aqui Na minha live Tá nada Atuação do profissional De saúde Na carreira militar A atuação Do profissional Acho tão parecido Com o tema Não é parecido Não Acho que foi A prevenção Na saúde Do profissional Militar Não é parecido Acho possível Tô confundindo Com o tema Sabe Natália Que caiu recentemente Sobre a prevenção Na saúde Do militar Atuação Do profissional De saúde Na carreira militar Acho possível Tem um tema Do estratégia Uma turma Do CSM Que é assim Inclusive Eu não tô doida Não Tem aluno Do CSM Que tá aqui Não vai me deixar Mentir Pode falar Sobre humanização No contexto Da pandemia Posso Vou falar Sobre isso Medicina humanitária Mas caiu Um tema Sobre Humanização Da saúde Foi o tema Do ano passado Gente Eu tô maluca Humanização Da saúde Alguém pode Confirmar isso Pra mim Eu tô sem Material do raio Do CSM Por favor Mas eu vou falar Sobre medicina Humanitária Também Acho que é uma Das últimas Coisas Que eu vou falar Sobre confiança E relação Confiança Entre médico E paciente Também Ó viu Gabi Eu não tô Tão doida Medicina Humanitária Caiu sobre isso No ano passado Então muito provavelmente Esse ano A gente não tem Novamente Tá bom A humanização Da saúde Foi esse o tema Do ano passado Não estou Graças a Deus Tá vendo Que eu estudei Gente Não foi ano passado Acho que foi ano passado Sim Mas vamos lá Medicina do futuro Vamos falar de medicina Do futuro A prof já citou Pra vocês A tal da telemedicina E lembra Do conceito De telemedicina Como tudo Muito mais amplo A gente fala Até de consultas Via smartphone Receituário Liberação De medicação Controlada Que você imprime A receita Leva na farmácia Então poxa Telemedicina Essa nomenclatura Ela está Bombando Na internet Gente Ano passado Foi sobre a influência Da tecnologia Na medicina Gente E quando que foi Essa da humanização Na saúde Não lembro Essa caiu também Agora eu fiquei Confusa Leila Ah Medicina do futuro Prontuário digital Eu li um artigo A respeito De prontuário digital E a opinião Do autor Era que Esse é o sonho De toda a equipe Que trabalha Num grande hospital E num grande hospital Por que o prontuário digital É o sonho De uma equipe Que trabalha Num grande hospital Porque por exemplo Tem pacientes Que moram Num hospital Infelizmente Né É Imagina Lidar com o prontuário De papel Todo mundo anotando Naquele negócio Aquele negócio Corre de mão Em mão Imagina O prontuário digital É o histórico De um paciente Agora pensa Mais fora da caixa Ainda É O prontuário digital É Sendo Um Olha que sonho Sendo um histórico Do paciente Histórico de vida Do paciente Um dia a gente chega lá Né gente Ainda que você passe Por 30 médicos Você tem um Raio X Falando em raio X Do CSM Você tem um prontuário digital Da tua vida inteira Vida inteira Isso aí A professora Você está viajando Mas olha A gente não caminha Muito longe Dessa realidade não Daqui a alguns anos Muito provavelmente A gente chega Numa perspectiva Como essa Né Porque a tecnologia Do futuro A gente pode Atrelar ao conceito De revolução 4.0 Eu falei isso A respeito A respeito De revolução 4.0 Por exemplo Uma correção De prova Agora recentemente Agora vai saber Qual foi a correção De prova Que eu falei De revolução 4.0 Eu sei que eu trouxe Esse repertório sociocultural De revolução 4.0 A gente fala Da indústria 4.0 Que indústria é essa? É a indústria Da inteligência artificial Da nanotecnologia Da nanotecnologia Da conectividade Tudo tem internet Tudo está conectado Por isso que a gente fala De revolução 4.0 De medicina 4.0 Dentro dessa perspectiva De prontuário digital Porque tudo está conectado Até a máquina Em que você vai fazer um exame Já estará conectada Por exemplo Ao teu histórico de vida Ao teu tal Do prontuário digital Está entendendo isso? Está chegando um monte De negocinhos aqui Ano passado Foi uma humanização Da saúde sim Foi sim Ah porque foi Para o quadro De apoio Isso Porque é outra prova É CSM também Prontuários digitais Já são realizados Já são realidade no SUS Com o prontuário eletrônico Do cidadão Gente Vamos combinar uma coisa Eu vou Eu tenho Inúmeras críticas Deixa eu tirar Esse tum tum Do whatsapp Que está aqui na minha tela Pronto Eu tenho Inúmeras críticas Em relação ao SUS Eu não sou De levantar bandeirinha Em rede social Viva o SUS Não sou Não tirei foto Nem de tomando vacina Embora eu seja Muito grata Por isso É que eu não sou Militante mesmo Mas eu vivo Numa cidade Em que o SUS Funciona De uma maneira Muito boa Muito longe De ser perfeita Mas é que O que eu via Como realidade No Rio de Janeiro Na capital Era sim Era Olha Olha O povo da capital Está muito lascado Então quando você Você vê funcionando O SUS Numa cidade menor Você fala assim Que Parece um hospital Particular Né Lógico Com Lotação Não superlotação Como no Rio Gente no corredor Olha Gente Então Que maneiro isso O SUS Sendo pioneiro Na questão Do prontuário Eletrônico Né Prontuário digital Que legal Essa informação Camila Do CSM No ano passado Foi humanização Na saúde Então acho que Desvendamos O mistério Porque tem A CSM CD MD E CD MD não faz redação Né E tem a CSMS Essa realidade Existe em alguns lugares Em clínicas particulares Principalmente Que máximo Gente Pode citar também A ajuda da inteligência Assoficial Nos hospitais Pode citar A inteligência Assoficial Nas hospitais Nas cirurgias Tem gente Tem médico Que opera Esses chainas Da vida Que povo do olho Puxado Da vida Eles operam Lá do outro lado Do mundo Esses abusados Eles dão comando Para um robô E em São Paulo Esses hospitais De ponta Como Sírio-libanês Ah Lembrei o nome Sírio-libanês Em São Paulo Que é o hospital Que todo o povo Presidente Tem um piririm Uma dor de barriga Vai para o sírio-libanês É operado Por um olho Puxado Que está lá Na conchinchina Quem operou O robô Em comando Que foi dado Isso já é realidade Inteligência artificial Nos hospitais Em cirurgias Lógico Em cirurgias De pequeno porte Não é que ela Precisa abrir O ser humano inteiro Não é isso A realidade É a gestão do SUS O que deixa tudo difícil Eu Não é A gestão do país Né Sim MD faz redação sim A MD faz redação sim E você né Chuchu Eu achei que MD Era alguma coisa Tipo médico Você frequenta UBS E o serviço gelar O que que é UBS UBS E o serviço gelar Você frequenta UBS Amiga UBS É o boate Tô brincando Eu não sei o que que é UBS Bons gestores Deixam o serviço do SUS Muitos resolutivos Tem robô Hospital Universitário De Pernambuco Será que eu acertei? UB Hospital Universitário De Pernambuco Vou prosseguir Pra gente Unidade básica De saúde Hum Ah Tá Unidade básica De saúde Da minha cidade Que você tá falando Se eu frequento Unidade básica De saúde Já frequentei Porque quando eu cheguei aqui Eu precisei fazer Pré-natal do Teuzinho Meu Pré-natal Foi feito aqui Todo por uma Unidade básica De saúde Todo aqui E eu fui tão bem assistida Que eu preferi Não descer pro Rio Pra fazer Parto No hospital Do corpo de bombeiros O nosso plano de saúde É pelo hospital Do corpo de bombeiros Eu não quis fazer No hospital Do corpo de bombeiros Eu fiz por aqui Então eu tô falando De uma coisa Que eu sei Eu fiz cirurgia No hospital O teu nasceu Eu estava ouvindo Lady Gaga No centro cirúrgico Em Macaé A maioria É a estratégia Saúde da família Então Tem os polos De atendimento Eu sou muito nova Aqui em Macaé Mas a minha médica No Rio Ela disse assim Quando você chegar lá Camila Você não pode Contar com a sorte E se o teu filho Nascer de uma hora Pra outra Você precisa Ter um amparo Nem que seja Do SUS Ela ainda falou assim Nem que seja Nem que seja Um amparo do SUS Porque gravidez É assim Vai que nasce Ah, o hospital Do Pedro Ernesto Ah, Pedro Ernesto Sim, no Rio E aí eu procurei Uma unidade básica De saúde E gente Eu me apaixonei Pelo serviço Pela prestação De serviço Pela organização Pela maneira Como eu fui tratada Nunca mais Eu peguei carro Pra viajar Pra ir pro Rio E fazer pré-natal O Theo nasceu aqui Numa enfermaria Que parecia Hospital particular Então eu tô falando Daquilo que eu sei Parece um hospital particular É sério isso Mas Vamos prosseguir Minha gente É Eu disse pra vocês Que eu ia falar De medicina humanitária Eu falei assim Eu acho que é um dos últimos Assuntos que eu vou falar Mas olha A questão da medicina humanitária Eu não sei porque Ah, lembrei Eu coloquei bem aqui Na medicina do futuro Sabe por que eu coloquei Na medicina do futuro? Porque apesar de ter caído No ano passado Vocês podem utilizar Como argumento Para a medicina do futuro É óbvio Na pior das hipóteses Faltou argumento Em relação a tecnologia A medicina do futuro Ela agrega Tanto a tecnologia Quanto a medicina humanitária Ela não cabe Não cabe mais Na medicina do futuro Essa interação fria Né Entre médico E paciente Parece que tem Uma barreira Né Uma parede Entre médico e paciente Eu disse assim O médico é esquisito Eu já falei Deus me livre Eu não volto mais Nesse consultório Ah Mais ou menos Assim que funciona Não sei com vocês Mas a gente gosta De um médico Que é acolhedor Que entende A nossa dor Que minimamente Escuta O seu problema Porque tem médico Que já parte Para cima de você Com aquele negócio Estetoscópio Né Médico não sabe Nem o teu nome Ele já parte Para cima de você Com aquele negócio No ouvido E tal Não sei o que Então a medicina Humanitária Quem levantou Essa questão aí Embora tenha caído No ano passado Na outra prova Do CSM Ela cabe Como argumento Para a medicina Do futuro Entende? Mas lembre-se Sempre Que a medicina Do futuro Normalmente Ela está mais Atrelada A esse conceito De tecnologia De alta tecnologia E modernização Atrelada A revolução 4.0 Tá? Telemedicina É ótimo Para regiões De difícil acesso Acho maravilhoso Faço uso Da telemedicina A minha terapeuta É de Teresópolis Nunca vi Ser humano Na face da terra Nunca vi Uma amiga Me indicou Ela falou assim Amiga Você anda Meio doida Né Você anda Meio doida É ótimo Você anda Estado de espírito Passageiro Tá difícil Passar Minha terapeuta Maravilhosa Gente Nunca vi Na vida Telemedicina Eu e ela Aqui Só no zap zap Marque Não pode deixar A gente Sem rede Não Gente Ai meu Deus Então Fechamos a questão Da medicina Do futuro E agora Vamos para Um tópico Que a prof Separou aqui Para a prova De vocês Sobre acesso A informação Se vocês pensassem Vocês estão rindo Né Vocês estão rindo Vocês não convivem Comigo O professor É muito fora da caixa Gente Se vocês pensassem Em acesso A informação Todos nós Temos acesso A informação Até demais A questão é essa E a tua banca Traz assim Até que ponto O acesso A informação Contribui Para o tratamento De doenças Não sei Eu acho que Não seria bem Esse tema Né Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar Né Já não bastasse Eu estar cheia de carimbo Porque eu estava brincando Então eu estou me rabiscando Com a caneta Mas e aí Qual é O ponto de vista De vocês Nem precisa escrever Só pensem O acesso A informação É que contribui Porque a prova De vocês É teste Texto argumentativo Tá Não é expositivo Atire a primeira pedra Ou melhor O primeiro emoji Quem anda Meio doido Amor É mesmo Né Tá todo mundo Descompensado Eu sou a primeira Da fila Profe Profe Tô tão nervosa Pra prova Eu vou falar assim Bora chorar junto Porque eu nem vou fazer Essa prova E já tô nervosa também Choro junto Não tenho emocional Pra ser concurseiro Nem vou fazer prova Já faço terapia Se eu fosse fazer prova Não sei o que ia ser de mim Gente Sinceramente Eu ia chegar na prova Destruída Gastrite Tomando vários remédios É um horror Mas Pense comigo Acesse a informação Contribui Ou não contribui Hoje em dia A gente tem acesso A tudo Não é mesmo Absolutamente tudo Pense A gente já chega No médico Com o diagnóstico Você chega No dentista Já sabendo O tipo de aparelho Que você quer usar Porque agora Até a televisão Te empurra um aparelho Envisa lá Envisa lá Sei lá A própria televisão Te empurra um aparelho Que você acha Que cabe pra qualquer Tipo de dente Eu nem sei Se é pra qualquer Tipo de tratamento Você já chega No fisioterapeuta Pensando assim Eu já fiz Eu já até sei Qual é a sequência Que ele vai me passar Porque eu já vi No youtube Chega no farmacêutico Fala assim Vai me passar Luratadina De novo Vai dizer Eu vou lá Chegar no balcão Pedindo uma sugestão Eu já sei Que vai me dizer Pra tomar Luratadina Eu e a Luratadina Nas mudanças de tempo Aqui em Macaia Acesso à informação Ou excesso de informação Contribuindo para afetar A saúde mental Os dois Tanto o acesso Quanto o excesso Porque o acesso Que nós temos Hoje em dia Poliana Confere Que é em excesso E eu digo Nós Outro dia É uma população A massa Que participa Dessa prova Quem participa Dessa prova A gente coloca A gente coloca Esse aparelho A informação Ele chega Ele chega pra gente A informação Por exemplo Eu começo Eu começo a recolher Material E fazer a minha pesquisa Durante algumas semanas Antes E depois Bem próximo A live De vocês Pré-prova Aí eu faço Esse filtro Essa filtragem Porque eu não tenho Essa capacidade De filtrar O que é pertinente Ou não Durante a minha pesquisa Porque eu tô com o cérebro Tudo eu tô achando Pertinente Tudo eu tô achando Nossa Mas isso aqui Realmente Entende isso Esse excesso De informação E fácil Acesso Pode dificultar A relação Entre paciente E profissional Pode gerar até Descredibilidade Não é verdade A gente tem paciente Que confia mais Na internet E às vezes Eu sou dessas Confessando aqui Meus meus pecados Confissionais Em alguns casos Dificulta demais Às vezes A gente vai pra casa E fala assim Gente Eu me confessando Pessoal da saúde Mas Eu não confio Nesse médico não Confio mais no Google Do que nesse médico Aí você Sai do consultório E fala assim Não vou fazer nada Porque esse indigente Falou Desse jeito Faz tempo Que eu não desobedeço Assim Faz muito tempo Eu ando bem disciplinadinha Desse jeito Mas esse acesso A informação Tem várias implicações Implica Algumas coisas Você percebeu Que eu disse Implica Algumas coisas Eu não disse Implica Em Algumas coisas Anota isso No seu caderno O verbo implicar É verbo transitivo direto Ou seja Não tem preposição Em Então implica algo Doutor Google É um miserável Porque ele sabe tudo Mas ao mesmo tempo Ele não sabe nada Não é Carol Então implica Algumas coisas O que esse acesso E excesso De informações Implica Automedicação Eu rainha Automedicação Que mais Gente Negacionismo Científico Entendem isso Como esse acesso A informação Ele fomenta Ele alimenta O negacionismo Científico Por que O negacionista Que é aquele Que não acredita Na ciência Nas pesquisas Científicas E aí eu falo De vacina Não sei se Felipe Está por aqui Porque Felipe É o homem das UTIs Dos plantões Nas UTIs Felipe se você Estiver por aí Agora eu vou chegar Na vacina Porque eu quero Falar sobre O negacionismo E automaticamente Sobre o movimento Antivacina Você sempre Tem alguém Num movimento Negacionista Que é contra A ciência Que tem um discurso Que tem uma retórica Que é convincente Demais Que tem uma Argumentação Muito boa Que tem um Embasamento Que parece Bom Só parece Sabe Quando você Olha e fala Assim Mas não é Verdade Esse povo Aqui fez Uma vacina Em sete meses Oito meses É ruim Que eu vou Tomar esse negócio Aí você Você entra Você entra Num site Que nega A validade Da vacina Que questiona Isso Automaticamente Você vira Um negacionista Olha ele E aí A Pri A Pri A Pri Falou Movimento Antivacina É isso Mesmo Pleide Falou assim O paciente Já chega Com diagnóstico E tratamento Menina Eu sou dessa Deus tá falando Fazer live Com o pessoal Da saúde Difícil Me respeito Então O negacionismo É muito Isso é muito Prejudicial Para a sociedade Porque é uma Bola de neve E o que a gente Tem vivido Hoje Atualmente Que tem sido Muito prejudicial O negacionismo Atrelado Ao movimento Antivacina Então se a gente Fala desse Acesso A informação Né A gente fala Automaticamente Do movimento Antivacina Qualquer um Tem acesso A esse tipo De conteúdo É só procurar Saber É só buscar E se você Encontra alguma Coisa ali Que você acha Interessante Aquilo ali Já é uma isca O suficiente Para quem não Tem credibilidade Na ciência Quem não tem Às vezes Um bom Fundamento Educacional Por exemplo Aquilo ali Serve de isca E de ó Pum De fisga E a gente Tem visto Nos Estados Unidos Que o movimento Antivacina Que já existia De maneira Muito expressiva Agora Mais ainda Depois que nós Tivemos Essa pandemia Né E cidades E vidas E vidas Sendo dizimadas E as pessoas Ainda negando A validade Da vacina E a eficácia Da vacina Então Então olha Agora Pensa comigo Falar do movimento Antivacina Por exemplo Poxa Como isso é complicado Por quê? Se a gente Falar de acesso A informação Ou excesso De informação De forma De forma Alguma A gente Pode citar Numa redação Mesmo que você Pense isso Pense no seu íntimo De forma Alguma A gente Pode citar Numa redação Por exemplo Limitar Esse tipo De acesso Sugerir Isso Um controle Um filtro Porque isso Seria cercear A liberdade De acessar Determinados Conteúdos Isso é Inconstitucional Isso é uma Violação De um direito Humano Entende Isso? Então Muito cuidado Quando você Falar de Fake news A gente Pode falar De acesso A informação Quantas correntes De whatsapp Você não recebe Deixa eu ler O que o Colega Tá falando Aqui E eu já falo De um negócio Pra vocês Aqui Que eu já Até compartilhei Numa live Mas é que É um negócio Que eu não me aguento Gente Eu não sou Antivacina Mas a questão Da vacina Também tem Fundamento Científico Inclusive Existe cientista Trabalhando Com essa Perspectiva Ainda dou Referência Leio o livro Praga A autora É uma cientista A gente Sempre vai ter Maciel Leica Maciel A gente Sempre vai ter Maciel Na língua portuguesa Na ciência Na matemática Na engenharia A gente Sempre vai ter Quem defenda O lado A E quem defenda O lado B Né E tudo bem E tudo bem A questão Da vacina É um pouco Mais complicado Porque Isso envolve Todos Isso envolve Todo mundo Porque Pra quem Acredita Na eficiência Da vacina Se boa parte Não se vacinar A vacina Perde a sua Boa eficiência Que teria A gente A gente Também Tem Historicamente Outras Vacinas Que foram Desenvolvidas Assim Bate Pronto Né E que Tiveram Também Negacionismo Da sociedade Hoje em dia As pessoas Nem se Lembram É um assunto Muito Polêmico Eu acho Que a Banca Não Traia Isso Na tua Prova Por exemplo Pra você Discorrer a Respeito Do movimento Antivacina Não Eu Não Acho Que ela Traria Essa Treta Ela Não Mataria Essa Treta Nos Peitos Falar Bora Colocar Isso Pra Rolo Não Não Acho Isso Mas Ela De repente Poderia Questionar Você Sobre O que Você Acha Você Argumentar Sobre O Excesso De Informações Se É Ou Não Prejudício Se É Um Aliado Ou Não Do Profissional De Saúde Pronto Temos Um Tema Nesse Sentido O Excesso De Informações É Ou Não Um Aliado Do Profissional De Saúde Entende Acho Que A Cefete Escolhe Bem Demais Os Temas Ela Não Ia Bancar Essa Marra De Botar Um Tema Desse Que É Uma Treta Muito Grande Porque A gente Não Sabe O Lado A E O B Por Mais Que Eu Defenda A Vacina Quem Sou Eu Nesse Mundo Imagina Olha O Universo Aqui Estou Eu Aqui Um Pontinho Que Não Dá Nem Para Ver Não A vacina Tem Que Ser Tomada Quem Sou Eu Na Vida Para Defender A Cefete Pensa Quem Sou Eu Para Botar Um Tema Desse Numa Prova De Redação E Por Outro Lado Qual Seriam Os Benefícios Do Acesso A Informação Verdade Juliane A Gente Poderia Ter Uma Prova De Redação Assim Ju Acesso A Informação Benefícios E Malefícios Pontos E Contrapontos Prós Contras Maravilha Podemos Ter Também Um Tema De Redação Assim Maravilha Esse Movimento Antivacina Tem A gente Puxa Também Com Um Desdobramento Desse Argumento A Volta De Doenças Erradicadas Como Sarampo Aqui No Brasil Eu Falo De Brasil Sarampo Mamãe Foi Vítima De Sarampo Quando Era Criança Não Por Movimento Antivacina Eu Acho Que É Porque Não Tinha Vacina Mesmo Na Época E A Minha Mãe Sofre De Surdez Ela Ficou Com Sequela De Surdez Minha Mãe Não É Completamente Surda Não Ainda Mas Vai Ficar Na Velhice Vai Ficar Não Tem Como Por Causa De Sarampo Sequela De Sarampo Isso Porque A Vacinação É Compromisso Social É Uma Boa Defesa De Ponto De Vista Gosto Muito Tem Temas polêmicos Com o Político Não Cai É Verdade Mais ou Menos Lembra da Prova da FAB Do tal Do gênero neutro Tô passada Menina Até hoje Vai Ficar Camilinha Meu Chuchu Olha Live Pra galera Que é Da área Da saúde Tem que Ficar Salva Porque Vocês Vão Pra Enfermaria Pra UTI Vão Fazer Fisioterapia No paciente Vai Fazer curativo Não sei aonde Eu tenho um vizinho Aqui em cima Que é amigasso Nosso Aqui Os nossos Filhos Brincam Juntos E às vezes Às nove Horas Da noite Ele tá Lá Na cidade Vizinha Fazendo curativo Não sei aonde Ele tem uma Empresa De curativo Ele é enfermeiro Então Claro que vai ficar salvo Vocês tem uma vida Muito atripulada Dentista Da plantão Vai saber Então Estou pontuando O fato de que Em geral O caráter Antivacina Não é simplesmente Negar a eficácia Da vacina Mas dizer Que há possibilidades Negativas No decorrer Do tempo Logo Melhor Não vacinar É Como medicamentos Também No decorrer Do tempo Medicamentos Também Tem A longo Prazo Muitos Malefícios Então Mas vamos lá Se a gente Fala Por exemplo Por fim Um lado Já que a gente Falou De benefícios Por exemplo De acesso A informação A gente poderia Falar de educação Continuada Confere Educação Continuada Eu acho tão importante Falar sobre educação Continuada Se esse tema Cai na tua Prova Fala Sobre a importância Da educação Continuada Para o profissional De saúde Gente Quem não pode Deixar de estudar Nessa vida Profissional Da área Da saúde E profissional Da área Da educação Não pode Deixar De estudar Você deixou De estudar Simplesmente Você fica Para trás Infelizmente Essa é uma realidade Que a gente vê Nos dois segmentos Estou da saúde Da saúde Quanto A educação Você mantira Um diploma Acabou Esquece Nunca mais Leia um livro Um artigo científico Não faz um curso De aperfeiçoamento Não faz nada Então veja Falar sobre a educação Continuada E propor um tema De redação Como esse É uma sacada De mestre Porque leva O candidato A refletir O seguinte Realmente A educação Continuada Ela tem Ela tem Um caráter Não apenas De atualização Profissional Para que você Se mantenha Atualizado E concorrendo No mercado De trabalho E ativo No mercado De trabalho Mas o profissional Eu acho Que esse foi O tema Do simulado Do Alguém aqui Fez o simulado Do Estratagena Eu acho Que esse foi O tema Do simulado Do Estratagena Ou foi Algum tema Do nosso curso A educação Continuada Está muito latente Na minha cabeça Eu discuti Esse tema Muito recentemente Mas a educação Continuada Ela é muito Importante Para o paciente Se você Está na mão De um médico Que não Desconhece Por exemplo Técnicas Mais recentes Para fazer Um determinado Tratamento Rapaz Você está Lascado Nessa vida Muito Lascado Nessa vida Eu vou Te dar O tema Do curso Obrigada Carolzinha Nada como ter Uma aluna Aqui Olha Eu vou dar Um exemplo Para vocês Eu na minha Ignorância O meu marido Obrigada Nena Meu chuchuzinho Meu marido Teve recentemente Uma crise Renal E E aí Eu fico Pensando Gente Crise Renal Abre e Tira A bendita Da pedra Do cálculo Renal Até hoje A gente não sabe Onde vai parar Aquela pedra Ele expeliu Ela virou Corpurina Só pode Porque Ele disse Que nunca Viu Aquela tal Da pedra No vaso Tomou Remédio E não sentiu Nada Depois Mas Existem Técnicas Para que você Faça a retirada Da pedra Sem Sem A cirurgia Sem procedimento Cirúrgico Tu imagina Um médico Que é parado No tempo Às vezes Ele sabe Ele toma Conhecimento De que existe Uma técnica Mas por falta De credibilidade Nessa técnica Porque está Há muitos anos Fazendo cirurgia Imagina Não Não é possível Que exista Outra técnica Retirar Ou Como é Quebrar Explodir Simulação Realística O que será Simulação Realística É o nome Da técnica Que se usa Para você Explodir Simulação Realística Tem a ver Com educação Continuada Estou viajando Aqui Felipe Mas Imagina O médico Parou No tempo Parou No tempo Aí você vai No seu Médico Nefrologista O médico Cuida da parte De aparelho Renal Nefrologista Ele fala Assim Olha Eu conheço Essa técnica Sim Já ouvi falar Tenho um certo Conhecimento Mas eu só trabalho Com extração De cálculo Renal Via cirurgia O que ele está Dizendo Para você Parei no tempo Ou seja Muda de um profissional Que é melhor Você fica melhor Assistido por alguém Que está Muito provavelmente Mais moderninho Nesse sentido Então a educação Continuada É um tema Muito pertinente Falar sobre a educação Continuada Tanto na área Da educação Se vocês fossem Da área da educação Estaria falando Da mesma maneira Com vocês Porque não dá Para parar No tempo Nem quando Se tem um Contra-cheque Lá todo mês Lindão Onze contos Por aí Onze mil Bonitão Batendo lá Na conta De vocês Tem que continuar Estudando Felipe Auxilia na educação Continuada Ah Você falou Isso pra mim Felipe Lembro É tipo uma É simulação Realística É um treinamento Real mesmo Real É um treinamento Uma simulação Você comentou Isso comigo Vamos prosseguir Agora Vamos falar Sobre algumas coisas Aleatórias E mais soltas Doação de órgãos E doação de sangue Daqui pra cima É o que eu consideraria De mais importante Pra prova de vocês Daqui pra baixo Acho que agrega conhecimento Em relação a repertório Sociocultural E que eu aposto Menos Pra prova de vocês Tá? Então nós vamos falar Meio que rapidamente Doação de órgãos E doação de sangue Se eu falo De doação de órgãos E doação de sangue São discussões Muito pertinentes Se a gente fala Principalmente De uma sociedade Que não tem Esse hábito A gente A gente não tem Esse hábito O governo Tenta fazer Campanhas Mas Em virtude De outras Prioridades Outras Prioridades De pastas Governamentais Né? O que é mais importante? Você comprar Equipamento de proteção Individual Pra abastecer os hospitais Balões de oxigênio Ou fazer campanha De doação de sangue Não deveria ser assim Colocar numa balança Tudo é importante Confere Esse era o ideal Mas infelizmente Não é Então Esse tipo de campanha Que é tão importante Porque doação de órgãos Meu Deus do céu Quanta gente poderia Estar viva Por causa de campanha De doação de órgãos Muita gente Você sabia Que em setembro Setembro Comemora-se Comemora-se Não Posso dizer O mês de setembro Melhor assim Representa O mês da campanha De doação de órgãos Que a gente chama De setembro verde Setembro verde Mês de doação De órgãos E junho vermelho O mês que representa No nosso calendário A doação de sangue Agora na pandemia Deve ter diminuído Verdade Não diminuiu Verdade Nenhuma notícia De órgãos Ainda mais Ainda mais Porque tudo que é morte Agora é Você cai de bicicleta Coloca no seu Ao lado Que a covid E doação de sangue Menos ainda As pessoas tem pavor De frequentar Qualquer ambiente hospitalar Nosso modelo de saúde Precisa mudar muito ainda Mas sem sombra de dúvidas Temos muito Caminhando É verdade Os bombeiros do Rio de Janeiro São estimulados A doar sangue Verdade Leila Eu sei disso Que meu marido É bombeiro no Rio Quer dizer Bombeiro do estado do Rio Agora Aqui Alocado em Macaé Mas é verdade Desde o período De formação Na academia Do corpo de bombeiros Eles doam sangue Anualmente Eles doam sangue Desde a academia Nós não temos uma cultura De prevenção Também não Verdade Quanto mais de doação Agora Uma coisa importante A respeito da doação De sangue E que foi um marco Foi histórico Isso foi histórico É que em 2020 O STF Derrubou Eu não queria utilizar Essa nomenclatura Porque você não vai botar Isso na sua prova Que baixaria O STF derrubou O Supremo Tribunal Federal Ele revogou Não, melhor A decisão judicial De que homossexuais Não poderiam fazer Doação de sangue Vocês sabiam disso? A partir de 2020 Homossexuais Puderam Aliás Desde 2020 Melhor assim Homossexuais Já podem fazer Doação de sangue Tem muita gente Que nem sabia Que homossexual Não podia doar sangue Por que que homossexual Não pode doar sangue? Vocês sabem disso? Porque os homossexuais Desde a década de 80 Quando surgiu A AIDS O HIV Eles foram Estigmatizados Como Os propagadores Do HIV Olha só Que pensamento Preconceituoso E por isso Desde então Eles foram proibidos Gente Isso é surreal Eles foram proibidos De doar sangue Mas isso é um absurdo Isso é um absurdo O homossexual Doa sangue E o sangue Tem que passar Por um controle De Um controle sanitário Não é verdade? Rafa Você tá aqui Meu bem Acho que todos os militares No geral Tem uma estimulação A doação de sangue Eu acho também Que quando meu marido Era do EB Sabe? Fê Também doava Anualmente Eu tô pensando aqui Lá no Paraná Ele doava também Anualmente Então vamos lá Falei de doação de ovos Falei de doação de sangue Agora Trabalho multidisciplinar Vamos falar sobre Trabalho disciplinar Multidisciplinar Viajei Professora Vianu Trabalho multidisciplinar Se isso caneta a prova A relevância do trabalho Multidisciplinar Para o bem estar do paciente Isso é maravilhoso Isso trabalha O ego Do Profissional de saúde Por que isso trabalha O ego do profissional de saúde? Porque tem gente Que acha Que é a estrela Do hospital Igual escola Tem gente Que acha Que é a cereja Do bolo da escola Não é mesmo? Tem gente Que acha Que é mais Que o outro Mais ou menos isso Entende? Então o trabalho Multidisciplinar É muito importante Afinal O que é Por exemplo Um paciente Que é muito bem assistido Por ser o ortopedista Mas que o ortopedista Tá ó Exemplo Entende? Atendimento Integralizado Do paciente Adorei essa Nomenclatura Que você Utilizou Porque isso pode Nos servir de Sinônimo Nesta linha Um sinônimo Então o trabalho Multidisciplinar Atendimento Integralizado Do paciente Gente O corpo É uma máquina Que funciona Né? De maneira Plena Se tudo Estiver Bem E cada Profissional De saúde Com sua Capacitação Não é mesmo? Então é muito Importante Que cada um Entenda o seu lugar No tratamento Do paciente Existe Programa Do governo Federal Chamado Pátria Voluntária O qual Inclui Programa De doação De sangue Presidido Pela primeira Dama E apoiado Pelas forças Armadas Olha Primeira Dama Fofa Dona Michele Mas que Bonitinha Não sabiam Ah Gente Repertório Sociocultural Já que a gente Vai fazer Uma prova Para as forças Armadas A gente Pode Falar Deve Falar A respeito Disso Achei Maravilhoso Um programa Do governo Federal Pátria Voluntária E é Presidido Pela primeira Dama Apoiado Pelas forças Armadas Muito Bem Dona Michele Bolsonaro Arrasando Incluindo Os surdos E fomentando A doação De sangue Muito Obrigada Reca Valcante Pertinente Demais Como Modificação Efetiva Na equipe Multi Olha Gente Essa questão Do trabalho Multidisciplinar Isso é muito Importante Isso é uma Questão A equipe A equipe A maneira como a equipe Se comporta Ela se reflete Diretamente No tratamento Do paciente Diretamente Se a equipe Não se comunica O paciente É prejudicado Se a equipe Tem um galho Fraco No sentido De Alguém Que se acha Mais Ou alguém Que é deixado De lado Alguém Que é rechaçado Algum profissional Que é sabotado Por uma questão De rixa O profissional Sofre Então o trabalho Multidisciplinar Qual seria a tese Aqui Trabalho Multidisciplinar Ele é relevante Para o bem-estar Sobretudo Para o bem-estar Do paciente Entende? Para o bem-estar Do paciente E para o funcionamento Pleno Do hospital Não sei o que Para o bom Relacionamento Da equipe Médica Poderia Falar assim Então pense Em trabalho Multidisciplinar Como um corpo Como um corpo E quando eu falo De trabalho Multidisciplinar Isso não é tão distante De quem não trabalha Como um enfermeiro Como um Um fisioterapeuta Por exemplo Não é Por exemplo No município De Nova Friburgo Eu já precisei Ser atendida No hospital Emergencial De dentista Gente Domingo Seis e meia Da manhã Não tinha Nenhum dentista Particular Aberto O que você faz? E eu não tinha Amigo dentista Não Meus amigos São todos professores O que você faz? Liga para um amigo Professor e fala Arranca meu dente Graças a Deus Minha tia Teve um insight Ela falou assim Camila Tem atendimento Emergencial Aqui em Friburgo De dentista Então o hospital Tem atendimento De dentista Toda uma equipe Funcionando Uma equipe Multidisciplinar E para a segurança Do paciente Também Estou com segurança Do paciente Na cabeça Tá vendo? Vai que cai Segurança do trabalho Foi o tema Que a gente mais Gastou tempo Aqui Medicina do futuro A gente também Gastou bastante tempo Por fim Eu acho que é Por fim Deixa eu ver aqui Ah, não O último é sobre Mazelas psíquicas Falar sobre A manutenção E a inspeção De equipamentos Equipamentos Como Prevenção Inspeção E manutenção De equipamentos Como uma medida Preventiva É importante Que cada profissional Tenha essa consciência De fazer a manutenção Do seu devido Qual é a importância Disso? Por quê? Cai isso na tua prova Por que é importante Fazer a manutenção E a inspeção Do seu próprio medicamento? Para evitar acidente A gente cai Novamente Na questão da segurança E saúde No trabalho Que a gente já falou Eu poderia ter Colocado Eu não tive Essa maldade Eu poderia ter colocado Essa parte de inspeção E manutenção De equipamentos Lá em cima Na parte de saúde E segurança Do trabalho Eu vou ficar aqui Falando mais do mesmo Porque fazer a inspeção E manutenção De equipamentos É importante Não apenas para Garantir o bem estar Da equipe de saúde Mas também Do paciente Assistido Por essa equipe Exemplo Entende? Não pela mesma Pela mesma Não existe Meu povo Pelo amor de Deus Então Se cai Alguma coisa Relacionada A inspeção De equipamentos Manutenção De equipamentos Você já sabe Que você pode Utilizar Toda aquela Argumentação Que a gente gastou Foi saliva No início Da aula Falando sobre Segurança E saúde No trabalho Sobre NR32 Lembram disso? Que a gente falou A beça Agora por fim Agora por fim Mesmo Como não falar Sobre As mazelas Psíquicas Que tanto Têm assolado Os profissionais De saúde Como isso pode Cair na tua prova Sabe? De que forma Um profissional De saúde Pode lidar Com isso? De que modo O profissional De saúde Pode amenizar Ele pode mitigar Ele pode minimizar As mazelas Os efeitos Psíquicos Ocasionados Pela Pela sua própria Função Que é muito Estressante Ah, tem gente Falando comigo Pera Para não embolar O meio de campo Com relação A segurança Do trabalho Também existe Programa Nacional De Segurança Do paciente No Ministério Da saúde Tem sido cobrado Bastante Das organizações Militares A criação De núcleos De segurança Do paciente Deve ser Renata Eu acho que deve ser Renata Renata Cavalcante Nós falamos Já bastante Sobre segurança Do trabalho E nós não trouxemos Nenhum programa Específico Do Ministério Da Saúde Nenhum programa Do Ministério Da Saúde Se você souber O nome desse programa Você coloca aqui Para mim Por favor Tem sido cobrado Bastante Das organizações Militares Então Não é tão distante Esse foi o primeiro tema Que a professora abriu Que eu considero Um dos mais importantes Mais pertinentes Para a prova de vocês É saúde E segurança Do trabalho Então O nome desse programa Soma Né Nessa Nesse monte de coisas Que a gente já falou Aqui Se você souber E puder compartilhar Com a gente Felipe Mitigar custos Cheguei a notar Alguma coisa Sobre diminuir Os custos Mas Já caiu Alguma coisa Sobre minimizar Os custos Do SUS Há alguns anos Né É Eu penso Que é um tema Interessante Sabe Minimizar Os custos Eu acho Que minimizar Os custos Você pensa Em termos De argumento Para fazer Manutenção E Inspeção De equipamento É isso Felipe Minimizar Os custos Por exemplo Para evitar A avaria De um determinado Equipamento Né Antes que o Equipamento Quebre A gente Minimiza O custo É fazendo Inspeção Fazendo Manutenção Eu acho Que foi isso Que você quis dizer Para utilizar Como argumento Do que a professora Acabou de trazer Né Eu tenho quase certeza Que foi isso Autocuidado Ah Esse é o nome Programa Nacional De Saúde Do Paciente Programa Nacional De Saúde Do Paciente Então Olha Em relação A essa questão Que a gente Está falando De segurança Do trabalho Que a prof Deu mole Eu deveria Ter colocado Lá em cima Junto ao primeiro Assunto Que a gente Falou Temos o nome De um programa Programa Nacional De Saúde Do Paciente Que vai de encontro Justamente Essa questão De segurança E saúde No trabalho Um programa Bem específico Do governo Federal Cobrado Em instituições Militares Como a Renata Falou pra gente Recavalcante Eu tenho uma aluna Com esse sobrenome Cavalcante Agora eu só não sei Se é Renata E é Cavalcante Com I Mas eu acho Que é Priscila Cavalcante É minha aluna Eu acho Que não é você não É Como você diz Renata Re Não sei se é Renata Muito obrigada Muito pertinente A sua colocação Muito obrigada Meta Marinha Quando você diz Autocuidado É que você está Querendo dizer Respeito Das mazelas Psíquicas Como Foi aquele Aquele tema Que eu propus Eu pensei Agora Os 45 Do segundo Tempo Como O profissional De saúde Pode minimizar De que forma O profissional De saúde Pode minimizar Os efeitos Ocasionados Os efeitos Psíquicos Ocasionados Pela sua Própria Função Que é naturalmente Estressante Aí você trouxe O autocuidado Ok Importante Esse não é um tema Difícil de ser dissertado Vocês podem trazer Até Prática de exercício físico Como argumento Porque É constatado Que a prática De exercício físico Por exemplo Ela Traz um benefício Incalculável Né Para as mazelas Psíquicas Para minimizar As mazelas Psíquicas Desde a ansiedade E a depressão Desde a depressão Desde mais grave Ao menos grave Aliança mundial Para a segurança Do paciente Tem esse O nome dos programas Né De segurança Na verdade Renata Ah Vocês estão falando Do programa Para mim Não Não está chegando Com delay Não É que eu estou lendo Com atraso Pega o gancho Entre segurança Do trabalho E atendimento Multidisciplinar Pois os núcleos De segurança Do paciente São formados Por equipes Multidisciplinares Verdade Programa nacional De segurança Do paciente Pega o gancho Entre segurança Do trabalho E atendimento Multidisciplinar Pois os núcleos De segurança Do paciente São formados Por equipes Multidisciplinares Os núcleos De segurança Do paciente São formados Por equipes Multidisciplinares Quando você Traz assim Núcleos De segurança Do paciente Eu não Consigo entender O que significa Núcleo De segurança Do paciente Eu não sei Se é uma Questão Eu não sei Se é uma Questão Específica Da sua área Entende? Porque esse Núcleo De segurança Segurança E saúde Do trabalho É uma questão Genérica A todas as profissões Da galera De odonto Fisioterapia Como todos vocês Vão fazer o mesmo Tema Agora Mas deve ser Alguma coisa Segurança Do paciente Entendi Porque quando se fala De segurança De saúde Segurança E saúde Do trabalho Pensa-se também No bem-estar Do paciente É nesse sentido Eu creio Que seja Nesse sentido Pensa-se No bem-estar Do paciente Também Vocês estão Conversando Isso As mazelas Pode falar Da síndrome Mediburnal É verdade Mariana Quando eu falo De mazelas Psíquicas Eu sempre Penso na síndrome Mediburnal Porque quem nunca Tanto nas mazelas Psíquicas Como para a saúde Do trabalho Verdade E a síndrome Mediburnal Ela está Atrelada Na verdade A essa nova Configuração De trabalho Muitas vezes Tanto para o profissional De saúde Conto para muitos Outros Até para a galera Que trabalha Em casa E está se Readaptando A essa nova Forma de trabalho Né De Pessoal que Trabalha em casa E não consegue Se organizar Em relação ao horário Acaba trabalhando Mais do que Deve Em excesso Trabalha 24 horas Porque não consegue Se reorganizar É uma loucura Né Então sim A síndrome Mediburnal Nunca se falou Tanto em síndrome Mediburnal A prova de vocês Não traria Essa nomenclatura De síndrome Mediburnal Ela não pode Trazer isso Porque não é Uma informação De conhecimento Público Mas ela vai Falar dos Efeitos do Estresse Em decorrência Do trabalho Aí você já sabe Opa Qual é o nome Dessa síndrome Aí você coloca Na tua prova Síndrome Mediburnal Você já sabe Realizar Terapia Óbvio Já sabe Né Realizar Terapia Você estava aqui Na hora que eu estava Falando da terapia Podemos pensar Em ações institucionais Para reduzir o suicídio Setembro amarelo Setembro verde Para doação De órgãos E setembro também Amarelo Se a gente fala De suicídio Tem o janeiro branco Também O janeiro O mês de janeiro Ele é um mês Assim Que É um mês De conscientização A respeito Dessas mazelas Psíquicas Como depressão Por exemplo Apoio institucional Para a saúde mental Do trabalhador Podemos pensar Em ações institucionais Para reduzir o suicídio Como apoio institucional Para a saúde mental Do trabalhador É verdade E a gente pode falar Da marinha Por exemplo Se a gente fala Nesse sentido A marinha Ela tem núcleos De atendimento É Eu não vou lembrar O nome agora Como a prova de vocês Não é sobre marinha Sabe assim A professora abstrai O nainha O núcleo de atendimento Ao idoso Mas a marinha Ela tem esse trabalho E eu citaria Confortavelmente Na minha prova Mesmo que eu não trouxesse Um nome Ela tem esse trabalho De amparo social A quem precisa Há pessoas que lidam Com questões psíquicas Assim Há pessoas viciadas Alcoólatras Dependentes químicos Pessoas com tendências suicidas A marinha não deixa A pessoa assim Né A ver navios Não Tem um programa Do governo federal Chamado Segurança do paciente Com seis metas Não sei Eu queria me lembrar Do nome desse programa Da marinha É o Casa do marinheiro Como é o nome disso Gente Profe Existem os núcleos De segurança Nos hospitais Existem os núcleos De segurança Nos hospitais Ah Nos grandes hospitais Eu não sabia disso Núcleos de segurança Nos hospitais Eu não sabia Eu conheço O hospital Só quando eu estou doente Graças a Deus Uma vez na vida Ai Jesus Ative Alimentação saudável Atividade física Tempo de lazer Esse não é um tema Difícil de a gente Dissertar Sobre como contornar Os efeitos Das questões psíquicas Que são decorrentes Do estresse Eu acho Que não é um tema Difícil de dissertar A própria diminuição Da demanda de trabalho Né Leila? Verdade? Como que ninguém Pensa nisso? A gente pensa em contornar Mas não pensa em diminuir A demanda de trabalho Verdade? Hoje em dia Os hospitais Precisam formar Um tipo de comitê Para a segurança Do paciente Muito bom Muito bom Esse tipo de comitê Que é necessário Formar Ele não é à toa também É porque os hospitais Eu acho que eles nunca Sofreram tanto Processo judicial Como hoje Hoje em dia As pessoas Não deixam passar Batido não Uma equipe responsável Por estratégias Para a segurança Do paciente Ah O que a colega falou O Felipe está me explicando Hum Ah Agora que eu estou entendendo O que vocês estão querendo dizer Vocês estão dizendo que dentro dos hospitais Tem um comitê Eu estou juntando as peças Do quebra-cabeça O que a Rê falou Meta Marinha também me explicou Uma parte Agora o Felipe me explicou A outra Que dentro dos hospitais Tem uma espécie de comitê Uma equipe que é responsável Pela própria segurança Do paciente Hum Ok Nossa Vocês são maravilhosos Gente É um núcleo de assistência social Galera Vamos ligar Para não estar errado Por não Verdade Espaço consciência Ai Renatinha É verdade Renata Xavier Com certeza Espaço consciência Cuidado Isso Da Marinha Esse é da Marinha Abrigo do marinheiro O que eu estava tentando lembrar Renata e Vanessa Foi esse que a Renata Xavier trouxe Espaço consciência E cuidado Era esse o nome Que eu estava tentando lembrar Era esse que eu deveria citar Na minha prova E pela amnésia temporária Eu não citaria Não era o abrigo do marinheiro Era o espaço consciência Cuidado Que tem esse trabalho Bem direcionado Para a parte Do Para o cuidado Dessa mentalidade Da questão psíquica do marinheiro Não deixa o marinheiro A deriva Tem a questão do estresse Do trabalho militar Também É verdade Dependendo do ponto de vista Trabalho militar É estressante Tem militar que não se estressa Por nada Tipo o meu marido Ele é pleno Nunca que esse homem vai gastar dinheiro Com terapia Mas tem militar que se estressa Assim Maria tem unidade integrada De saúde mental Que lindo isso Unidade integrada De saúde mental Deve ser um tipo Uma unidade de saúde Para tratamento Que legal Gente Quando a gente faz live Assim Não necessariamente Live pré-prova Mas uma live Com uma temática específica Que não seja uma discussão de tema Eu amo live Assim Toda live Você vai me dizer Você vai ver que eu amo Que coisa Eu vou ficar falando isso Mas é porque A gente tem uma interação Que é muito bom Gente É maravilhoso A gente troca ideia A gente aprende Eu não sei nem quem Que eu estou falando Sabe Ai meu Deus Eu já Pois já estou com Alteraria paga Antes de entrar Com a terapia paga Antes de entrar Ai sim Minha filha A gente está com o dinheiro Sobrando Só uma bolha de dinheiro Ai meu Deus Olha Gente Eu espero que a live Tenha sido produtiva Eu de fato Acho que os primeiros temas Que eu fiz a abordagem Primeiro Segundo E o terceiro Mais especificamente Retomando Segurança e saúde No trabalho Medicina do futuro E acesso à informação Esses três macro temas E todos os desdobramentos Que eu trouxe para vocês Todos os desdobramentos Dentro dessa Dessa macro lente Vamos dizer assim Eu realmente acho Que tem Uma grande chance De cair Se cair Deus seja louvado Se não cair Deus seja louvado Também Vida que segue E eu torço muito Por vocês Seja aluno Estratagema Seja aluno Não Estratagema Eu acho E eu creio Que Deus tem um propósito Para todas as coisas Debaixo do céu Sabe Para a vaga Para a sua vaga Para a vaga Que não é sua Só Deus sabe Né Mas Eu estou aqui Fazendo a minha parte Que é contribuir Com aquilo que eu sei Com o que eu acho Que cabe a mim Né Por que cabe a mim? Porque Eu Estou felizona Com o meu curso Com os meus alunos Com a minha turma CSM Riachoeiro Dimensão 22 Estou felizona Satisfeita Não me custa Vir aqui Compartilhar conhecimento Com vocês Mesmo alunos De outros cursos E desejar Que sejam bem sucedidos Na prova E Torcer por vocês Porque Já está escrito É o que eu creio nisso Que Deus tem um caminho Reservado Para todos vocês Planos de paz Não de mal E não de mal Viu? Planos de paz Então Eu desejo A todos vocês Uma prova Excelente Uma prova Maravilhosa E para você Que no domingo Se por acaso Você pensar assim Eu ainda não estou pronta Tente de novo Tente outra vez Né? Se Deus quiser O teu ano vai ser o próximo E se você falar assim Não é pra mim Parte pra outra E ponto final A gente só vive uma vez Não dá pra perder tempo Com aquilo que a gente acha Que não é pra gente Se você acha Que é pra você Mete bronco E vai pro próximo ano Mas isso é conversa Pra próxima Live Por hora Dicas Para a tua prova Sábado Véspera de prova Né? Dá uma papirada de leve Né? Fazer uma revisão Porque Se você quiser Porque tem gente Que nem pega Material nenhum Pra prova Se não precisar Não pegue Agora Comida Não se acaba Na comida não Gente Não come hambúrguer Não come cachorro quente Não come feijoada Não É comida leve Pra no dia seguinte Não acordar passando mal Não ter piriri Não ter esses negócios Às vezes a gente nem pensa nisso Né? Leve Pelo amor de Deus Remédio de dor de cabeça Na sua bolsa Leve casaco Se você fizer prova Numa sala Com ar condicionado Leve casaco Leve remédio Tipo antigripal Ou desses que eu uso Tipo balinha Ah! Loratadina Nariz escorrendo Dá uma crise de rinite Por causa do perfume Da pessoa que tá na frente Oh meu Deus Luz é você Meu amor Imagina Mas a pessoa tá com perfume Na frente Tu fica Eu sou dessas Gente A máscara com cheiro De homo Eu já fico Eu saio de casa bem Volto pra casa mal O pessoal Acho que eu tô com covid Não É só alergia mesmo Então leve Ó Antigripal Loratadina Sei lá O que você toma Remédio pra dor de cabeça Casaco Isso aí é o kit Que vai tirar você Do sufoco Viu? É isso Conselhos Vocês desejam enviar A live Enviem Porque Se Deus quiser No domingo A prof vai voltar Pra dizer E dizer E falar assim Não falei Que ia cair isso aqui Na prova de vocês Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Tá bom minha gente? Então domingo A gente se encontra E quem souber O tema da redação primeiro Manda no direct Pra professora Tá bom minha gente? Ó Um beijo Fiquem com Deus Até breve Beijo Tchau 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 Tchau